No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os perfumes que eu utilizei na semana e as coisinhas cheirosas que eu utilizei também. Ainda tô um pouco rouca no começo da semana, eu deixei bem claro lá nos stories, se você ainda não me segue, é por lá que eu dou os avisos rapidinhos. Que eu estava sem voz, amanheci segunda-feira muito doente e tentei dar um bom dia pra vocês quando eu fui falar, bom dia, cadê minha voz? Não saía. Mas então hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu utilizei nessa semana, não tirei nada, assim, realmente trouxe tudo o que eu usei. E vou comentando aí no longo do vídeo, né, ao longo do vídeo, o que que foi mais elogiado, o que que não deu certo, fiz algumas misturinhas de perfume. Espero que vocês gostem, bora lá, tem muita coisa. Então, como eu falei pra vocês, no começo da semana eu não tava bem e acabei até ficando em casa, trabalhando de casa, estudando em casa mesmo. E aí eu quis começar a semana de uma forma leve, comecei utilizando perfuminhos fresquinhos, porque tá esquentando muito aqui onde eu moro. E inclusive, assim, hoje deu uma esfriadinha, mas tá esquentando muito aqui em João Pessoa. Então eu comecei utilizando esse perfume. O nome dele é Biografia de Natura. Inclusive, trouxe uma novidade pra vocês muito gostosa, muito legal, que é voltamos à parceria com a nossa querida. Vou deixar aqui embaixo o espaço digital dela. Temos cupom de desconto, Vitória Outubro. Vamos voltar aí à parceria, tá, com a Natura. Tudo de Natura que vocês quiserem tem lá no espaço, tá? E aí depois também, ainda no mesmo dia, eu tava ainda com essa energia, essa coisa de querer tá usando uma coisa levinha e tal. E eu usei Make Me Fever Gold, de Mahogany, que tem o cheirinho do Chloé. Pra quem não conhece, é um cheirinho de rosas, um cheirinho de banho, um cheirinho maravilhoso. Inclusive, mais tarde eu fui na minha manicure e ela também tava usando esse perfume. E eu tinha acabado de gravar um vídeo onde eu tinha mencionado ele. Eu tava editando o vídeo na hora e falei, é esse o seu perfume, né? Porque assim, é inconfundível. Você sente de longe o cheirinho de rosa marcante. E aí, com esses perfuminhos, eu vou utilizando cremes corporais que eu acho que combinam, que eu acho que fazem sentido. O hidratante que eu mais tô usando, que eu acho que vai acabar em breve, é esse aqui de Lixia, da Nativa Spadio Boticário. Que hidratante impecável. Ele é azedinho, ele é frutado. Azedinho, gostoso. E uma das misturas que eu mais gosto de fazer com ele, que eu inclusive fiz essa semana, foi o desse hidratante com esse perfume. Que é o perfuminho da Nina Secrets. Vem só em 50ml. Eu até reclamei lá nos stories. Ela repostou minha reclamação. E falando, alô, alô, Eudora, tudo bom? Porque, gente, um dos melhores perfumes que tem de Nina Secrets. Eu acho que é o melhor de Nina Secrets. Que tem cheirinho de lixia, é suculenta, frutadinho. E só trouxeram nessa versão, que é menor do que a palma da minha mão. Então, assim, gente, acho que a Eudora deveria rever isso aí. Então, esse foi um hidratante que eu usei bastante. E já tá acabando. Pra quem não gosta de sensação oleosa, ele deixa, tá? Ele tem óleo de quinoa. Toda linha de Nativa Spadio tem óleo de quinoa. E deixa essa sensação de pele oleosa. Mas eu amo, porque eu acho que hidrata 10 vezes mais. E aí, eu também utilizei muito esse hidratante aqui do E-Pink, que eu comprei recentemente. Eu achei uma coisa muito premium. Achei um cheiro muito premium, muito elegante, muito sofisticado. Tô usando pra caramba. Que é o The Cream. O The Cream. Ele tem esse frasco. É de vidro, tá? É de vidro. E... A gente abre assim, ó. É um negócio, assim, parece, mas premium mesmo. Ele custa 70 e pouco. E aqui fala que ele tem auxilia na prevenção de estria celulite. Tô usando muito ele pra dormir. Tem um cheirinho bem leve. Me lembrou um pouco o cheiro do Lanterdy, tá? Nunca vi ninguém mencionando isso. Estou mencionando isso de primeira mão. Mas tem um cheirinho que lembra um pouco o Lanterdy. Eu não me dou muito bem com o Lanterdy. Porém, eu achei tão suave que eu achei elegante. E é um cheirinho que eu amo. Usei bastante com esse perfume. Vocês estão vendo aqui? Ó, eu sou tão fã desse perfume que eu trago ele nos anos da semana. Eu trago ele no favoritos do mês. Eu trago ele em tudo que é situação. Porque, realmente, a Braé sabia o que tava fazendo. E quando esse aqui secar, que já tá bem próximo, eu comprarei outro porque eu sou dessas. Ele vem numa caixa muito bonita. Ele tem uma fixação muito boa. É um cheirinho de shampoo. De limpeza. Mas é adocicado, frutado, sabe? É como se ele tivesse notas frutadinhas, adocicadas, misturadas com notas cítricas. Então, eu tô usando bastante ele. E aí, chegaram algumas coisas pra mim de L'Occitane ao Brasil, que eu tinha comprado. Algumas coisinhas foram chegando. E eu fui utilizando. E eu tô fascinada, assim, fissurada. Porque eu já sequei um hidratante desse aqui. Só que eu não lembrava o tanto que eu amava o cheiro dele. Que é esse de licuri. Esse aqui, ó. E ele é marronzinho, assim. É de uma frutinha chamada licuri. Ele tem duas texturas, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É em creme. Essa parte aqui é em creme. E essa parte aqui, ó, é em gel. Então, você, com esse mix de texturas, você consegue utilizar o gel em dias de calor. E o creme em dias que você precisa da sua pele mais hidratada. Isso aqui tem um cheiro de cookies. Absurdo. Eu perguntei até meu namorado pra eu ver se não tá ficando doido. Eu falei, amor, isso aqui tem cheiro de quê? Ele falou, tem cheiro de doce, de cookies. De, sabe, biscoito assando. E é muito isso mesmo. E aí, eu usei bastante esse bichinho aqui no momento, assim, que eu fui utilizar cheirinhos mais docinhos. Aí, chegou também pra mim. Chegou pra mim não, né? Eu, eu atrevida, fui na Renner. Aí, eu fui comprar umas coisas. E vi que tinha lá essa linha que é inspirada no Cheirosa 62 da Sol de Janeiro. Que é a linha Summer. A linha Summer Sun. E tem as mesmas notas. Tem nota de caramelo, salgado. Tem nota de pistache, nota de amêndoas. É bem docinho. E o cheirinho dessa linha aqui, da Alquemia, realmente parece muito com o Cheirosa 62. Eu já comparei lá na rede vizinha. Se você não me segue, você tá perdendo conteúdo de primeira mão. E, assim, não tem como, gente. É o mesmo cheiro. Só que eu acho que o Body Splash é um pouquinho mais leve, sabe? O da Alquemia é um pouquinho mais leve do que o Cheirosa 62 de Sol de Janeiro. Mas, ainda assim, é idêntico o cheiro. E é ótimo pra combinar esse hidratante aqui. Dá pra combinar com cheirinhos de baunilha, com cheirinho de caramelo, com cheirinhos levemente cítricos, com cheirinhos mais abaunilhados. Sim, eu acho que é uma boa pedida. E fora que ele custa R$45,90 e tem quase 400ml só de hidratante. É um cheiro... Ó, meu amor, se você gosta de Cheirosa 62, você vai amar isso aqui. É uma dica que eu dou pra vocês. Aí, vamos agora a uma misturinha que eu fiz. Um dia que eu tava me sentindo um pouco melhor. Falei, tô numa vibe de usar um perfume mais fresco hoje, um perfume mais aberto, um perfume mais cítrico. Mas eu não queria usar somente esse perfume que eu tava pensando. Eu tenho na minha coleção essa fragrância aqui, esse perfume que é lindo. Tem esse cinturão aqui, esse detalhe de veludo. Ele é de maçã verde, de flores. É um perfume bem fresco. Bem elegante também. O nome dele é Namoa. E ele é da marca do Ancielo, que é uma marca de contratipos, mas esse perfume aqui é autoral. Então, ele é um cheirinho que se você perguntar, ah, Vi, lembra algum perfume importado? Lembra alguma coisa? Não lembra. Não lembra, tá, gente? E aí, eu misturei esse hidratante da linha Freira, da Cuitse Bem, do Boticário, com esse perfume. Mas eu achei muito... Muito cheiro de maçã verde, né? Nossa, o que você esperaria de uma pessoa que passa um hidratante de maçã verde? Que fica um cheiro de maçã verde. Mas eu achei muito forte, o cheiro ficou muito forte. Ficou uma combinação deliciosa, mas muito forte. Mas eu queria dar um corte nisso. E aí, eu passei o perfume VF Choices por cima. E ficou uma combinação chiquérrima. Chiquérrima. Eu fui trabalhar com esse cheiro. E, assim, o tanto de elogio que eu recebi nesse dia... Não tá escrito no caderninho, tá? Então, eu usei esses dois perfuminhos aqui maravilhosos juntos. Junto com o hidratante. E aí, também foi uma semana que eu usei poucos body splashes. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava testando muita coisa. Chegou muita coisa. Então, eu usei ontem esse body splash aqui. Com o hidratante da linha mesmo, que eu nem trouxe. Uma delícia. Nenhuma novidade sobre o sol. Um cheiro maravilhoso de pêssego. Um dos melhores body splashes que o Boticário já criou na vida. Que é o Persegura. E também usei muito, mas eu usei muito mais no começo da semana. O Coconut Passion. Vi onde é que você compra body splash, Victoria's Secret, Bethany Matterworks. Gente, depende muito. Vocês sempre me perguntam. Me puxam a orelha. Porque eu geralmente não respondo onde que eu compro. Geralmente eu posto lá nos stories. Onde eu compro essas coisinhas importadas. Mas eu acredito que esse aqui eu comprei no mercado livre. Depende muito, realmente. Eu tenho algumas lojas que eu já confio muito. A Bia Beauty Store. A Cosméticos da Rai. Tati Beauty. Da Perfume Therapy Store. Da Livia. Então, assim. São lojas que eu já confio. Porém, de vez em quando eu encontro um produto que eu, né. Eu olho e falo. Nossa, não. Esse é o original. E eu realmente, assim. Eu sei os detalhes. Tá? Porque eu já vi vídeo. Eu sei os detalhes que tornam o body splash de Victoria's Secret. Falsificado. Então, eu sempre fico de olho nisso. Inclusive, eu já comprei um falsificado uma vez. Mas, de resto, assim. Realmente, tem o negócio do furinho na tampa. Tem detalhes aqui embaixo. Tem a posição onde é localizado no Victoria's Secret. Tem que ficar atento. Tá? Mas, esse aqui eu comprei no Mercado Livre. E é original. Eu utilizei, inclusive, ele. Com esse hidratante com o Delícia. E... Agora... Três contratipos. Dois contratipos que eu usei pra caramba essa semana. Chegaram algumas coisas pra mim. Da Maison Viegas. Quem não conhece a marca Maison Viegas? Quem conhece, já sabe. São produtos de muita qualidade. Perfumes de muita qualidade. São perfumes... É uma marca de contratipos. E eles fazem contratipos de perfumes super inusitados. E aí, eu tinha comprado. Três perfumes chegaram. E agora nós temos cupom de desconto lá. Pra caso vocês queiram comprar, descobrir novas fragrâncias. Enfim. E eu comprei o perfume inspirado nesse bonito aqui. Pra quem não sabe, esse é um dos meus maiores sonhos de consumo. Essa é uma das marcas que eu mais quero ter perfume. É Juliette Rezagan. E esse aqui é o perfume, gente. Que fragrância. Isso daqui é um negócio assim, pra você dizer assim... Realmente, eu nasci num berço de ouro. Eu borri e fiz isso daqui. Cai 10 milhões de reais na minha conta na hora. Sério. Mas é um cheiro que não é fácil de agradar, tá? É um cheiro que não é fácil de agradar. Mas é muito cheiro de rosa. E é um cheiro de rosa fora da casinha. Completamente diferente do que eu já senti na minha vida. E foi um dos perfumes que eu usei essa semana de contratipos. E também tô usando bastante o meu cheirinho conforto. Porque como eu estava doente, usei bastante o meu cheirinho conforto. Que é o meu cheirinho favorito da Primarcial. Pra quem não sabe, Primarcial também é uma marca de contratipos. É inspirado num perfume que já foi descontinuado. Que é o Cinema de Yves Saint Laurent. E temos aqui o Theater. Tá? Vocês me perguntaram também se eu já conheço algum outro contratipo desse perfume. Não conheço. Não conheço nenhum outro contratipo do perfume no qual esse daqui foi inspirado. Mas eu acho que é um cheiro maravilhoso. Não tem nem pra onde correr. É um cheirinho docinho. Atalcado. Confortável. Íntimo. Super íntimo. Um dia desses eu apliquei bastante. Fui dormir. Fui deitar com o meu namorado. Meu namorado. Meu Deus, que cheirinho gostoso. Ele teve que botar o... Me cheirou aqui bem de perto. Pra poder sentir. Pra vocês terem noção de como é um cheiro suave, elegante, confortável. Mesmo sendo adocicado. E bem atalcado. Tá? E também usei o meu Aurora. Que é inspirado no Meliora de Parfum de Marley. Frutado. Feliz. Aberto. Delicioso. Um cheirinho de frutinhas vermelhas. Junto com flores. É um cheiro fresco. Sabe? É um cheiro feliz. É um cheiro feliz. O Aurora de Nuancello. Não temos cupom de desconto no Ancielo. Peço perdão a vocês. Mas temos em Maison Viegas e na Primarcial. Ai, Vi. Já acabou o vídeo. Não sei o que. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra mostrar. Mas eu falei pra vocês que eu ia mostrar tudo que eu usei na semana. E eu usei uma vez esse perfume aqui. E eu não tinha noção do quanto eu amava esse perfume. Que é o African Sunrise. Da linda Boutique 214. De O Boscário. Eu amo esse perfume. Eu não sabia que eu amava tanto assim. E quando eu passei eu falei. Meu Deus do céu. Que perfume maravilhoso. É um cheiro de moranguinho azedinho. Mas é aquele moranguinho azedinho super elegante. Equilibrado. Fixa horas. Horrores. Essa linha aqui. É Boutique 214. É uma linha mais premium. Inclusive eu comprei outros perfumes dessa linha. Pra gente poder testar. Pra poder falar da linha inteira pra vocês. Eu acho que o único dessa linha que realmente eu não amei. De fato. Foi aquele verdinho. Fiji Paradise. Mas eu fiquei boca e aberta com o cheiro e a performance disso aqui. Usei pra caramba. E também tô testando, né? Testei esse perfume que foi um novo recém-chegado na minha coleção. Vi que frasco lindo. De onde que é? Comprei aqui. De uma pessoa. É um perfume da Bulgari. Que tem cheiro de rosas. Com frutas e flores. Mas que é muito fresco. Perfeito pro calor. Um perfume extremamente elegante. E aparentemente o VF Ballet foi inspirado nele, hein? Quando o VF Ballet da We Pink chegar. Vamos comparar. E também tenho usado muito o meu perfume mais aconchegante da vida. Que é o Pure Musk. De Narciso Rodrigues. Esse aqui tem um cheiro perfeito pra usar no calor. E como eu tenho muito perfume. Eu amo almíscar. Quando eu quero ficar elegante, cheirosa, assim. Sabe? Dá uma de boa pinta. Eu vou lá e uso esse perfume. Que é muito chique. Automaticamente meu look já se transforma quando eu uso ele. Então isso foi tudo que eu usei na semana, gente. Assim, realmente teve uma outra coisa que recebeu muito elogio. Né? Aquela mistura de perfumes que eu mostrei pra vocês. O perfuminho da Yara da Primacial. Meu namorado amou, assim, o cheiro dele. Quando eu uso também esse daqui da Abrae. Rende elogios à beça. É um cheirinho muito confortável. Eu acho um perfuminho compacto, assim. Tipo, não é um perfume pequeno, mas não é um perfume enorme. Eu acho compacto pra pôr dentro da bolsa. Sabe? Esse aqui também é pequenininho. Ótimo pra levar dentro da bolsa. Bem pequenininho. Geralmente eu tiro a tampa porque eu me irrito. Porque essa tampa aqui fica caindo. Mas aí joga dentro da bolsa, vai-se embora e reaplica assim no meio da rua. Tá ótimo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais ao lado. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Vocês são essenciais pro crescimento desse canal. Pro meu crescimento aqui também. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.